Claro, é Pomba Gira! Pomba Gira é mojiva! Estou sentindo falta de um sorriso Que falta é estar fazendo aquele olhar Estou sentindo falta de um sorriso Que falta é estar fazendo aquele olhar São belezas de uma Pomba Gira Encantadora que tem nome de menina São belezas de uma Pomba Gira Encantadora que tem nome de menina Oh, Pomba Gira! Você é a mais bela flor Oh, Pomba Gira! Você é a mais bela flor Trazendo da sua encruzilhada A magia que liberta o amor Trazendo da sua encruzilhada A magia que liberta o amor Estou sentindo falta de um sorriso Que falta é estar fazendo aquele olhar Estou sentindo falta de um sorriso Que falta é estar fazendo aquele olhar São belezas de uma Pomba Gira Encantadora que tem nome de menina São belezas de uma Pomba Gira Encantadora que tem nome de menina Oh, Pomba Gira! Você é a mais bela flor Oh, Pomba Gira! Você é a mais bela flor Trazendo da sua encruzilhada A magia que liberta o amor Trazendo da sua encruzilhada A magia que liberta o amor Trazendo da sua encruzilhada A magia que liberta o amor Trazendo da sua encruzilhada Claro, é Pomba Gira! Quando era pequenina Foi barrada na entrada Da porta do cabaré Menina volta pra casa Que não entra criança Que só entra mulher Quando era pequenina Foi barrada na entrada Da porta do cabaré Menina volta pra casa Que não entra criança Que só entra mulher Viva Aleluia Viva Aleluia Viva Aleluia Ela deixou de ser criança E agora é Mulher da rua Viva Aleluia Viva Aleluia Viva Aleluia Ela deixou de ser criança E agora é Mulher da rua Quando era pequenina Foi barrada na entrada Da porta do cabaré Menina volta pra casa Que não entra criança Que só entra mulher Quando era pequenina Foi barrada na entrada Da porta do cabaré Do cabaré Menina volta pra casa Que não entra criança Que só entra mulher Viva Aleluia 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 Ela deixou de ser criança E agora é Mulher da rua Viva Aleluia Viva Aleluia Viva Aleluia Viva Aleluia Viva Aleluia Tchau.